O Acontecemento Udan Iha Domingo Neh Resulta pelo relíso Sira, Húsi Fatim Fatim Bapara e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato 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 O que é importante é que a gente tem que ser usado para a aldeia e a informação de toda a comunidade para a gente assegurar que a gente tem que ser preparado para a proposta de Ruma. o governo se prepara para ter lixo de Roma, e o governo se assegura a lixo de Roma. E o governo tem um impacto no Brasil. Agora, o presidente Nicolau Lovato tem um aeroporto internacional, e o governo tem que ser muito melhor para resolver isso. Além do Nézyemen, observa lixo de Roma e a estrada público, e o governo tem que ser muito melhor para fazer uma eroporto internacional. Enquanto o aeroporto, o governo tem que ser muito melhor para ter limpa. Tomeda Silva, Zyemen.